Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu, professora Fernanda, estou aqui para te dar dica rápida de como aliviar o estresse dentro da sua casa, mesmo que você não seja um acupunturista. Se você anda muito estressado, esse vídeo é para você. Vem comigo! Muito bem, pessoal! Então a temática de hoje é o estresse e como aliviar esse estresse de uma forma rápida e eficaz. Antes da gente dar as dicas de estresse, é importante a gente entender o que é o estresse, para que eu possa dar algumas diquinhas para vocês. Então o estresse, pessoal, é qualquer alteração psíquica que você tenha, que te faça reagir além daquilo que precisa ser reagido. Então quando você sente raiva demais, tristeza demais, preocupação demais, então o estresse não é só ficar irritado. Muita gente acha que o estresse é só isso. Ah, não, o fulano está estressado. Você já entende que aquilo ali, que o estresse, ele é só irritabilidade. Então não é. É qualquer desequilíbrio que leve você a reagir emocionalmente de uma forma mais exacerbada do que precisaria reagir. Então vamos fazer uma divisão do estresse, para a gente ter um pontinho de emergência para cada situação psíquica que te faz muito mal? Vamos começar pela raiva mesmo, porque a raiva, a hiperreatividade, a impaciência, elas estão todas ali no mesmo balde, né? Então vamos colocar assim, se você está sentindo muita raiva, se você está se sentindo muito frustrado, se você está se sentindo muito irritado e impaciente, xingando os outros, falando alto, vamos pegar aqui um ponto que vai manter o fluxo harmônico da energia do fígado. É o fígado que representa essas emoções que eu falei agora para vocês. Então a gente precisa acalmar o fígado. E o pontinho que pode acalmar você é o F2. Maia, por favor, coloque F2 para os meus pupilos, para eles saberem aonde está. F2 fica entre o dedão do pé e o segundo dedo do pé e é o principal ponto de acupuntura para remover o calor do fígado. Então é o calor do fígado que gera essas emoções, muito a flor da pele. F2 vai ajudar você. No final do vídeo eu conto para vocês como é que vocês vão estimular esses pontos, ok? Vamos para um segundo momento de estresse, né? Que seria aí a ansiedade, né? O pensamento muito confuso, muito conturbado. Se você está pensando demais, se você é aquela pessoa que para no meio da frase, vira para a pessoa e fala, o que eu estava falando mesmo? Já não lembra mais. Se você é uma pessoa que está sempre preocupada com o dia de amanhã, né? Sempre ansioso pelo dia de amanhã, você precisa acalmar o seu coração. E um ponto que vai ajudar, não só acalmar o seu coração, mas fazer você enxergar as coisas como se estivesse de fora do problema, então você tem uma amplitude maior de visão sobre o seu problema, esse ponto é o CS7. CS7 fica na dobra do punho, na direção da palma da mão e do dedo médio. Esse é o CS7. Vai te acalmar, vai fazer com que você enxergue soluções para aquelas questões que estão te deixando ansioso. Vamos para o próximo. O próximo estresse que a gente pode passar é o excesso de preocupação. Gente, é muito natural que a gente se sinta preocupado, né? Então, assim, a gente tem conta para pagar, tem que abastecer o carro, tem que colocar comida na despensa, você tem que trabalhar, a gente tem horário para trabalhar. Então, a gente vive preocupado, é normal, só que a preocupação não pode em nenhum momento da sua vida tirar o seu sono. Você tem que ser uma pessoa que, ok, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer de tudo para poder realizar o que eu preciso no tempo hábil para isso. Mas tem gente que nem consegue dormir, deita para dormir e fica pensando como é que vai ser amanhã, como é que eu vou resolver o problema tal. Se você sofre de excesso de preocupação, você está afetando o funcionamento do seu baço. E uma maneira que tende a acalmar a sua mente em relação à preocupação é usando um ponto que se chama BP6. BP6 está quatro dedos acima do maléolo medial, que é o ossinho do tornozelo. Quando eu falo quatro dedos, três dedos, dois dedos, são sempre os dedos fechados. E é a medida da mão do paciente. Se você for estimular o ponto em você, é a medida do seu dedo, da sua mão. Se for estimular esse ponto na sua mãe, ou seu pai, ou em qualquer outra pessoa, você vai colocar a medida da mão deles. Quatro dedos acima do maléolo medial. Você tem o BP6, que vai acalmar o seu excesso de preocupação. Chegamos agora em sentimentos que podem afetar o pulmão. O pulmão é muito afetado pela tristeza. A tristeza gera um tipo de estresse? Com certeza. Você não consegue trabalhar direito quando você está triste, concentrar direito quando você está triste. Você pode ter crises de choro. Se você está descompensado e estressado por causa da tristeza, a gente precisa refazer as energias do seu pulmão. E o pulmão, gente, na medicina chinesa, ele é o maior produtor de energia do corpo. Então, a tristeza, a gente, às vezes, não dá muita bola, né? A gente aprende que não pode ficar triste, porque não pode chorar, né? E você está afetando o pulmão. E aí, você vai se sentir muito cansado, né? Fadigado. Então, assim, o que acontece? A gente não pode levar a tristeza por muito tempo dentro do coração. Para se livrar disso, eu vou sugerir para vocês o ponto P10. P10 fica aqui, ó, no centro do gordinho da mão, né? Entre a dobra do punho e a base do seu polegar, bem no meio. Você tem P10. P10 alivia um pouco aquele peso no peito que traz a tristeza. Então, sempre que você precisar, vai no P10, que você equilibra a tristeza do pulmão. E, por fim, e não menos importante, outra coisa que gera muito estresse é o medo. Gente, é muito importante que a gente tenha medo na vida, mas é um medo que a gente chama de instinto de sobrevivência. Você não vai colocar a sua vida em risco à toa. Então, o medo e o instinto de sobrevivência, a gente espera que você tenha. Agora, se você tem medo de ir numa entrevista de trabalho, você tem medo de pedir pizza pelo telefone, apesar de que hoje tem iFood, mas você tem medo de pedir pizza pelo telefone, você tem uma insegurança de falar algo para alguém que você não gostou de algo que a pessoa falou para você e você é inseguro em mostrar para a sua pessoa o que você sentiu, esse medo prejudica a energia do seu rim. Isso faz com que você entre numa situação de recolhimento, que você não queira mais falar com ninguém e isso pode gerar ao longo dos anos o que a gente chama de pânico. Então, se você está nessa situação de medo descontrolado, eu sugiro para vocês que vocês usem o ponto R3. Como que vocês vão estimular esses pontos em casa? Basta que você coloque a mão sobre o ponto, vou usar o P10 como exemplo, e segure o ponto, aperte o ponto de forma firme de um a três minutos, sempre dos dois lados, pelo menos uma vez por dia, até que você se sinta melhor dos sintomas que você está sentindo de estresse. Então, você pode ficar bem em um dia, você pode ficar bem em cinco dias, você pode ficar bem em dez dias, não existe nenhum problema em você estimular. E se você souber todos os pontos de cor, você vai apertando eles de acordo com o estresse que você está passando no dia a dia. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que daqui em diante vocês tenham essa farmacinha contra o estresse feito com o doing, feito com a pressão dos pontos, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir levar a vida de vocês mais leve. Então, a gente se vê na semana que vem, se inscrevam no canal, toda semana tem dica nova para vocês. Beijo grande e até a próxima, pessoal!